Foi assinada nesta sexta-feira a autorização para início das obras do quinto lote do projeto de integração do Rio São Francisco. 518 milhões de reais vão ser investidos na construção de seis novos reservatórios e ampliação de mais um. O trecho fica no município de Jatino, Ceará. A obra faz parte do PAC e vai levar água para 12 milhões de pessoas em 390 municípios de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte.